Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou aqui bem no stander No stander abreviatura Aqui em Portugal Como vocês podem ver aí O nome do stander abreviatura E hoje eu vou mostrar para vocês Um pouquinho dos preços das carrinhas Aqui em Portugal São ótimos preços Para você que tem um projeto de agregar E tem muitas empresas aí gente Agregando aqui em Portugal Que é a Bimbo Que é a fábrica de pão A Bimbo, a Vortem A Rádio Popular E muito mais empresas Você que tem um projeto de agregar o carro E eles não exigem o ano Não importa o ano Contanto que a carrinha esteja em perfeitas condições Eles agregam Eles contratam vocês aqui Não tem tanta burocracia assim De carros antigos E de carros novos De ano né De ano de carro Então vamos lá para o vídeo Vou mostrar para vocês um pouco Das carrinhas aqui em Portugal Isso aqui ó 2020 Isso aqui é 0km Olha 47km 29.750 Mas tem garantia de 12 meses Tá vendo Para garantia 220 cv Tá vendo A potência Não 2.000 cilindradas 185 cv Essa é bem grande Mostra daqui amor Olha o espaço dela aqui dentro E para vocês gente Que querem Que querem É Dar uma entrada Vocês podem dar uma Tá vendo gente Olha Isso aqui é a Ford Transit Ela é alongada Linda essa carrinha Linda Muito linda Essa carrinha é muito linda Muito linda Essa aqui é a Ford Transit 2020 Eu não sei se a distribuição dela Também é corrente né Igual a minha carrinha Que é corrente Né Tá vendo 0km Até o fechamento dela É macio Ai caramba Ó 29.750 Ford Transit Né E aqui também A gente trabalha com a entrada Se quiser dar uma entrada Também né E pagando parcelado E essa daqui é a Peugeot É a Boxer Que também é super alongada Também Alongada Deixa eu ver Essa aqui é super nova Também gente Olha Essa aqui é zero Na verdade É zero lá 2021 138 km 28.500 Garantia de 12 meses Um ano Muito linda Essa aqui é uma Mercedes Sprinter Né Essa daqui Geralmente É sempre padrão É 2 metros São 2 metros São 2 metros De altura Dentro do baú Fica bastante coisa Gente Olha Né E essa aqui é muito mais alongada Do que a minha A minha chega mais ou menos Até aqui Né Até aqui mais ou menos Essa aqui ainda tem esse espaço Aqui Né Essa aqui também Essa aqui é a do Cato Isso aqui é 2019 2019 94 mil quilômetros Também tá zero Gente A minha carrinha tem 300 e tal quilômetros Né Zero bala Zero 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 E o preço né Desculpa Nem mostrei Falei o preço pra vocês Essa aqui tá 22 mil 22 mil 550 Pode dar uma entrada E parcelar o restante Tranquilamente A gente tem um projeto De trabalhar aí com transporte Que é agregar né Quer agregar É isso aí Deixa eu ver se aqui tá aberto Tá fechado também Deixa eu mostrar de lado a frente agora Essa aqui também é uma do Cato 2018 2018 Essa aqui também é bem alongada Também Alongada também 2018 Deixa eu ver quantos quilômetros tem 94 mil quilômetros 94 mil 885 São 19 mil 750 euros Isso aí galera Pra quem quer trabalhar com transporte Né É um ótimo investimento Né É um ótimo investimento Pra você que tem esse projeto aí né De agregar pra alguma empresa Pra Vorten Pra Vorten Pra Bimbo É Pra Rádio Popular Né É um ótimo negócio Esse carro aqui não para Esse aqui é carro de trabalho Né Esse aqui já tá aberto Esse aqui já tá aberto Os bancos novinho Os bancos limpinhos Ó Linda, linda, linda Muito cheirosa A carrinha Um espaço muito bom Eu confesso que eu já trabalhei muito Nesses carros Né No Brasil Isso é um carro muito confortável Né Já trabalhei com lotada No Brasil Com van Né Os carros são muito confortáveis E são muito potentes também Toda forrada já Ó Isso aqui é 2019 É carro de guerra Gente Carro de trabalho E tem dois metros também de altura Fechamento bom também Ó Fechamento fecha bem macio Né Isso aí galera Essas aqui são as carrinhas Do Standard Aqui em Portugal Isso aí galera Vocês tem essas opções Né De comprar pelo Standard E ter uma garantia De um ano Dois anos Dependendo do carro que for Né Vocês tem essa garantia Ou comprar pela OLX Quem já se garante Né Comprar um carro mais antigo Vocês também conseguem Gente Pela OLX Como eu fiz Né A minha carrinha Eu comprei pela Pelo particular Né Pelo aplicativo Da OLX Né E graças a Deus Eu tô com ela Já vou fazer dois anos Com ela E nunca tive problema nenhum Só manutenção Que eu faço nela Mas quem quiser Comprar um carro zero Né gente Quem tiver Quem tiver uma condição De comprar um carro zero Um carro melhor Eu acho Eu acho ótimo Né Se eu tivesse condições De comprar um carro zero Uma carrinha dessa Com certeza eu compraria Porque é um carro Com quilômetros Muito baixo Né Com poucos quilômetros Que vai durar muito mais Vou deixar aqui Na descrição Aqui Os e-mails De algumas empresas A qual eu contactei Né Pra saber a respeito E eles pedem Atividade aberta Atividade E eles não exigem O ano da carrinha Não importa Se sua carrinha For antiga Ou se ela for nova O que importa É que ela esteja Em perfeitas condições Beleza E pra você Que não sabe Abrir uma atividade Eu vou deixar O link bem aqui Na descrição Que eu já fiz Um vídeo sobre isso O dono dessa carrinha Aqui Da Bimbo Né Essa carrinha aqui É do ano de 2001 Não é uma carrinha Muito nova Já é uma carrinha Já é uma carrinha Antiga Né Mas tá aí gente Não é da Bimbo É a carrinha dele E a agregada Ele agregou a carrinha Pra Bimbo Então Ele Ele me informou Que As carrinhas Não precisa Não tem idade Pode ser qualquer É tempo Não precisa ser Nova ou velha Essa informação Que eu tive E pra passar Pra vocês aí Que assistem Os nossos vídeos Tá Pode ficar tranquilo Gente Quem Quem tem projeto Né De agregar Pode ficar Super tranquilo Se quiser comprar Uma carrinha E colocar pra agregar Inclusive Essa carrinha É dele Essa carrinha Não é da Bimbo E ele presta Serviços pra Bimbo Beleza Valeu É um funcionário meu E eu ando com esta Sim A minha empresa É só por produtos alimentares Sim Mas pronto Nunca me virei Pra eu tomar Dá super certo Mas pronto Se eu quiser Na empresa É só acrescentar o caio Da empresa Sim Aumentar o Só aumentar a frota É E ao contrário o caio E eu liguei pra Liguei pra Bimbo Ninguém sabia me informar Liguei pro Recursos Humanos A moça me passou o e-mail E ela disse pra me ligar pra Ana Bela Ana Bela Né amor Até que o e-mail Mas a Bimbo Qual é que ligou Pra Lisboa É Setúbal Setúbal Ela falou que era Sintra 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 Mãe Martins Mãe Martins Não tem que enviar fotos Nem nada Da sua carreira Só tem que enviar Um provativo Em toda a empresa Sim A atividade Minha atividade aberta De transporte Depois a Bimbo Vai exigir certos seguros Seguros de acidentes de trabalho Sim Essas coisas No início é um pouco De revestimento Sim Mas compensa Sim, sim Tendo vontade de trabalhar Verdade Verdade Amigo, olha Obrigado Tá Obrigado Eu agora fiquei tranquilo Porque as pessoas Ficam muito preocupadas Doando do carro Ah, será que Será que a empresa Pega o ano O carro antigo E tal A minha é 97 Tem que ter Atividade aberta Né, amor Esta é 2002 Mas se visse Certas carinhas De colegas meus Conhe as mãos Naquilo Entendi Uma reserva Verdade Verdade Porque a empresa Não quer saber disso É O problema é seu Todo meu E os clientes São meus Os clientes São seus É mesmo Maneiro Gostei Quanto mais Ganhar clientes Mais ganho Então no caso A empresa te dá Os clientes Os clientes São seus Um exemplo Você tem 50 Notas Um exemplo Quando inicias Esta atividade A Bimbo Dá-te uma carteira De clientes Com 6 7 clientes Entendi E hipermercados Assim grandes Entendi E depois E depois a seguir Os pequenos Comércios Que é isso Que dá mais dinheiro Sim 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 Aí nós aqui abrimos Eu ando na estrada Quando vejo que Cheirou que abriu Um mini mercado Nombro Paro lá e apresento Divulga Divulga o seu trabalho Apresento-me Vendo produtos da Bimbo Você é uma pirâmide Você vende a Bimbo Para eles Eu vendo a Bimbo Para eles É Entendi Eu sou um Um burro de carga Entendi Nós somos Eu entendi Mas você acaba ganhando Eles também Sim Nós temos interesse em vender E eles também Eu faço a minha emcomenda Com dois dias de antecedência Hoje é Hoje é terça-feira Daqui a pouco Até as 15 horas Eu vou encomendar Para a quinta-feira Entendi E eu é que sei Aquilo que eu vou visitar Para os clientes Quais são os meus clientes Quinta-feira Então eu tenho que fazer Um estudo mais ou menos Entendi Aquele cliente gasta X Aquele gasta Y Então eu vou fazer Uma encomenda Se eu vender Muito bom Se não vender O problema é só o meu Entendi Vou ter que guardar O produto do carro Para mais um dia Está a perder um dia de qualidade Não é bom Quanto mais fresco melhor Quanto mais fresco melhor O cliente vai à loja Comprar pão Verdade O meu caso E nós quando estamos a vender Temos que pensar sempre No lugar do cliente Verdade Entendi Além de ser vendedor Eu sou cliente Também como? Também Você é consumidor Além de vendedor É consumidor Tá bom Olha meu amigo Não vou te atrapalhar mais Obrigado pela informação Que Deus abençoe É isso aí galera Olha Essas aqui são as carrinhas Que eu tive a oportunidade De mostrar para vocês Um pouco dos preços Um pouco do baú Eu confesso que algumas Eu não consegui abrir Mas não faz mal Isso aqui é um stander Que fica bem aqui em Portugal Aqui em Fátima É um ótimo stander E gente Eu vou deixar para vocês aqui Os e-mails De algumas empresas Aqui em Portugal Vou deixar aqui na descrição Aqui do vídeo Alguns e-mails Das empresas Não fazem muita questão Do ano do carro Não importa Pode ser carro antigo Ou carro novo Contanto que esteja Em perfeitas condições E você consegue sim Agregar aqui em Portugal O seu carro E trabalhar por conta própria Beleza? Valeu gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu?